É o início de um projeto que é resultado de toda a capacidade do governador em fazer essa articulação mundo afora, mostrando essas características únicas do nosso estado com água, com sol, com energia limpa, que é indispensável para viabilizar esse projeto do hidrogênio verde e aqui o lançamento da pedra fundamental, de um projeto que gera a expectativa de um investimento que será resultante exatamente desse início de mais de 200 bilhões de reais ou seja, uma condição que irá mudar toda a situação socioeconômica do estado do Piauí e lógico, nós estamos ainda felizes em dobro porque está acontecendo aqui na nossa Parmaíba, no nosso litoral Todo esse investimento internacional para cá, para o nosso estado, é porque muda realmente a história do Piauí Primeiro, do ponto de vista energético, nós temos hoje uma produção quatro vezes maior do que já é consumida e a implantação da produção de hidrogênio verde já vai consumir e o ICMS fica no nosso estado Fora isso, investimento de cerca de 20 bilhões de euros dentro do nosso estado, dá mais de 100 bilhões de reais Isso aí vai rodar a economia e vai trazer também uma geração de emprego no momento da montagem muito grande E depois a arrecadação que vai ser utilizado esse recurso para melhoria das escolas, da parte hospitalar, da saúde O Piauí tem toda a infraestrutura que precisa para fazer esse processamento do hidrogênio verde porque tem um grande produtor de energia solar e eólica, tem água em abundância para fazer a hidrólise da amônia e portanto o governo Rafael conseguiu abrir esses canais junto com a União Europeia para trazer esses investimentos para o Piauí Claro que não é uma coisa da noite para o dia, mas é uma pedra fundamental daquilo que as empresas já vêm conhecer, se instalar para poder nos próximos anos a gente ter um aumento dos empregos, da geração de emprego, o funcionamento do porto, as exportações e importações e ter renda, emprego e melhorar a economia do Piauí É um momento histórico aqui para a região da planície litorânea, para o estado do Piauí como um todo Vai ser um ganho enorme aqui para o estado com a questão dos investimentos A geração de trabalho e emprego aqui e renda vai ser monstruoso, por quê? Porque vai ser investido aqui mais de 100 bilhões de reais Fora que as energias renováveis, energias limpas E como disse o governador Rafael, nós temos sol, nós temos vento e nós temos água Então temos tudo que necessita É uma construção que vem ao longo desses 20 anos, sendo consolidada e acelerada Nesse projeto de continuidade e aprimoramento que é do Rafael Fonteles Nesse momento investimentos significativos expressivos aqui na planície litorânea Que dão um rumo para o crescimento econômico importante Geração de renda para os Piauí O Piauí que já vem crescendo acima da média da renda e agora vamos acelerar O Piauí terá um potencial para ser um dos maiores produtores de energia limpa do Brasil E um dos grandes produtores mundiais E um dos grandes produtores Judas E aí E aí E aí Obrigado.